Música Sei que já são horas de dormir Mas eu queria mesmo estar com você Que o limite, corpo, espírito, paixão Não esconde o que sente Tampouco eu, tampouco eu Fico contente, só virei, já roubado ao nível Quanto mais apenho, mais passo a pertencer Pertencer, pertencer a você Já que ninguém é de ninguém E no fundo de seus olhos vejo uma interrogação Tipo a mim mesmo, não esquente Bola pra frente, não tenha preocupação Pois quero é ver Dançar Ah, deixou acontecer Beijar e se você estiver feliz Também vou estar Vou estar Vou estar Ah, eu hei de estar Vou estar Vou estar Vou estar Vou estar Vou estar E eu já estou E desculpe eu não ter Mas mesmo muito ali dizer O que eu queria mesmo Era cantar pra você 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 Yeah Música 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 Música